Atenção, atenção, você que é beneficiário do BPC, LOAS, você aposentado e pensionista, está mais do que autorizado, está mais do que liberado, grana extra para você no valor entre 15 a 17 mil reais. Em algumas horas na sua conta, veja como você pode ter acesso a esses valores. Deixa o like aí para fortalecer, se inscreva no canal, comente, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Sem mais enrolação, vamos lá para as informações. Gente, STF aprovou e já está liberado a possibilidade de empréstimo para beneficiários do BPC, LOAS, aposentados e pensionistas. Sobretudo para quem é beneficiário do BPC, LOAS, onde a operação ficou suspensa durante um tempo até a decisão do STF. STF aprovou, INSS regulamentou e você já pode fazer a solicitação do seu empréstimo, simulações e tudo mais. O link eu vou deixar aqui na descrição, o link da equipe da Hipercred, parceira aqui do nosso canal já há alguns anos, que tem ajudado as pessoas a anteciparem o fundo de garantia, a realizarem empréstimos consignados, outras formas ali que eles têm de crédito para as pessoas. Então, o empréstimo consignado para os beneficiários do INSS, que é um dos menores juros, se não for o menor juros do Brasil, você clica aqui embaixo e converse agora com a Hipercred, equipe séria demais, que já está há muitos anos no mercado e que, gente, tem ajudado muitas pessoas aqui do canal. Para quem é esse empréstimo, gente? Esse empréstimo são para as pessoas que estão com algum tipo de despesa inadiável, né? Ou seja, você é aposentado, pensionista, beneficiado do BPC Luas, aconteceu uma situação de emergência, você não tem outra fonte de renda, então o que você precisa fazer? Precisa solicitar um empréstimo. Vou dar alguns exemplos. De repente, você mora numa residência em que o telhado zoou, né? Em que o telhado quebrou e está molhando tudo ali dentro. Você não tem recurso guardado ali, uma poupança, para poder arrumar isso. E é uma questão de emergência. Como que você vai morar num lugar onde está chovendo dentro de casa? Não tem como. Então você vai e solicita o empréstimo. Você, por exemplo, que recebe o Luas deficiente, né? Ou que tem alguma criança deficiente. De repente, você precisa comprar um remédio X ali. De repente, você precisa comprar objetos necessários para uma qualidade de vida melhor para essa criança, né? Tem casos que a pessoa precisa comprar uma cadeira de rodas, de repente, né? Tem situações em que, poxa, a pessoa mora num lugar onde não tem uma rampa de acesso, né? A cadeira de rodas, você precisa fazer a rampa. Por quê? Porque como que a pessoa vai entrar? Aí tem que pagar ali para alguém fazer a rampa, enfim. São situações, gente, inadiáveis. Não é empréstimo para você gastar com bobeira. Tem pessoas que precisam de um empréstimo, por exemplo, para fazer uma cirurgia. Já aconteceu muito aqui no canal isso. A pessoa precisa fazer uma cirurgia na coluna e não tem convênio médico. Ou seja, você vai pegar esse valor para fazer a cirurgia e vai pagando. Não tem jeito. É uma situação inadiável. Inadiável e inadiável. O empréstimo são para essas pessoas. Não estou incentivando todo mundo aqui a fazer empréstimo. Porque eu sei que empréstimo não é bom. Você vai ficar com essa dívida. Vai ter os descontos aí mensalmente no seu benefício, tá? O empréstimo consignado é assim. Você faz o empréstimo e desconta direto na folha. Mas se é uma situação inadiável, eu vou sugerir o quê para você? Para que você vá no Banco Itaú, no Banco Bradesco, nesses outros bancões e faça o empréstimo ali com juros absurdo? É claro que não. Se você tem uma situação inadiável como essa, cirurgia, cadeira de rodas, medicações, situações aí da sua residência, enfim, solicito que você entre em contato com a Hipercred aqui, faça uma simulação e contrate o empréstimo agora mesmo. E o valor vai entrar na sua conta em apenas algumas horas, dando tudo certo. Algumas propostas ainda ficam em análise, mas a grande maioria é bem rapidinho, tá bom? Bom, gente, eram essas as informações que eu tinha para vocês. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, comente, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Diga que a Hipercred, parceiro do canal Tem Direito, aqui está, fazendo empréstimo consignado. Uma empresa séria que nós já estamos trabalhando com ela há muitos anos e nunca tivemos problemas. Muito pelo contrário, muitos elogios por parte dos nossos seguidores, tá? Um beijo no coração, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu e tchau, tchau.